Fala, galera! Começa agora o Informe do OBSI. Se tremeu, é com a gente. Se não tremeu, também é com a gente. Às vezes foi só você que não sentiu. Fevereiro registrou três eventos com magnitude média de 2.3. As maiores magnitudes foram lá em Rondon do Pará, no Pará, claro que é no Pará, e Feijão no Acre, que marcaram três na escala. É, foi isso. O primeiro texto é só isso. Lá em Atalaia do Norte, no Amazonas, os nossos aparelhos registraram magnitude 2.9. Já Sacramento, lá em Minas, marcou 2.8. E Mâncio Lima no Acre, 2.7. Os demais eventos ficaram abaixo da magnitude média do mês. Os efeitos foram mais ou menos assim. Hum, aqui o destaque vai para Paranã, em Tocantins, onde nossos aparelhos registraram duas ocorrências. Você se lembra do que eu falei no começo? Se tremeu, é com a gente. Se você achou que tremeu assim em fevereiro, então pode ficar tranquilo que março está logo ali. Fica firme!